Vamos convidar ele, começar pelo Ricardo. Ele tem uma ampla experiência em gestão empresarial e em construir e liderar equipes multidisciplinares. Ricardo Garrido acumulou posições de liderança em e-commerce, produtos digitais e logística no Grupo Abril. Graduado em Engenharia Civil pela USP, com pós-graduação em Administração de Empresas pela GV, executivo certificado pela Harvard Business School e pela MIT em áreas correlatas à gestão de negócios digitais. Ricardo Garrido, diretor de loja de vendedores parceiros da Amazon. Palavra do Ricardo. O Ricardo está mais rápido aqui. Passou por três? Você entrega rápido. Entrega rápido. Eu gostaria de convidar, então ele que é formado em Engenharia de Produção pela Unifei, foi pós-graduado pela FGV, especialista em Gestão Empendedora pela Fundação Dom Cabral, com extensão na Universidade do Canadá e pós-graduação em Gestão Empresarial pela FGV, mestrado pela SPM. Foi um dos percussores do Marketplace no Brasil, sendo o primeiro lojista a integrar sua loja em todos os grandes players do mercado de e-commerce. Fundou a IntegraCommerce, primeiro hub de Marketplace do país, tem passagem por empresas como o Irpol, Magazine Luiza, entre outras. Há mais de quatro anos, lidera a área de tecnologia da loja Riachuelo, Carlos Alves, CTO da Riachuelo. Por favor, Carlos. Convidar ele, que é responsável pelas frentes de negócios e comercial da Americanas Marketplace. O Marco Zoletti é formado em administração pela Universidade Católica do Paraná, tem MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas e especialização executiva em finanças pelo INSPER, coleciona há mais de 20 anos de experiência em gestão e operações a empresas como Ambev, Estre e HSBC. Fundou o supermercado Now, startup que deu origem à maior plataforma de supermercado e conveniência online do país, dentro do site e app da Americanas. Marco Zoletti, diretor de Marketplace da Americanas. Quero convidar ela, que é diretora sênior de Marketplace e desde 2016 no Mercado Livre do Brasil. Júlia Raffi é graduada em Publicidade e Propaganda pela PUC em Rio de Janeiro, com MBA Executivo pela INSPER e certificado pela Câmara do Comércio de Genebra, na Suíça. Com mais de 15 anos de experiência no segmento de tecnologia e e-commerce e indústria, Júlia também atuou para empresas como B2W, Whirlpool e Senova. Quero convidar aqui ela, que é diretora de Marketplace Brasil Mercado Livre, Júlia Raffi. E a Júlia, que foi ganhadora do Prêmio E-Commerce Brasil de 2021 na categoria Vendas e Market pelo Voto Popular. É, Júlia. Obrigado. Quero convidar também, após 16 anos de pernambucanas e com vasto conhecimento no varejo e moda, Fábio Fadel assumiu em 2022 o cargo de Chief Commercial Officer e Country Manager no Brasil do Grupo Dafit. Seu principal objetivo na companhia é escalar e evoluir a proposta de valor da Dafit com uma oferta cada vez mais única, adequada ao cliente e com uma operação funcional e integrada para as marcas. Fábio é formado em Market pela SPM em São Paulo. Fábio. Vou convidar ele, que é formado em Engenharia e Física pela Unicamp, MBA pela Walton School da Filadélfia, tem amplo conhecimento em e-commerce e foi pioneiro na criação de serviços que contribuíram para o avanço do ecossistema de Marketplace no país. Tem passagens por grandes empresas como Mercado Livre, Unibanco, McKensen e Bain. Ainda esteve envolvido com o empreendedorismo e desenvolvimento de projetos que impactam a vida de milhares de consumidores, especialmente em experiências de compra, venda, pagamentos e logística no ambiente do comércio eletrônico. Ele, que é diretor executivo de Marketplace da Magazine Luiza, Leandro Soares. Leandro, obrigado. Bom, vamos começar? Vamos lá? Vamos começar e, para abrir, eu vou começar com a Júlia. A Júlia, a gente conversou aqui, durante o dia, de algumas das principais novidades que a gente está vendo nos Marketplaces aparecendo e uma delas que a gente tocou é Retail Media. E a gente queria entender um pouco, na tua visão, na visão do Mercado Livre, como é que você vê, como é que o Mercado Livre contribui com o mercado, com o ecossistema no Marketplace, com o Retail Media, e como que você enxerga, sendo um diferencial para os sellers, principalmente nessa época que a gente está vivendo agora com o evento de Black Friday, com o evento de Copa? Obrigada, obrigada pela pergunta. Obrigada pela oportunidade de participar. Essa é uma excelente pergunta. Acho que o Retail Media é uma nova ferramenta de exposição para os vendedores, muito poderosa. Hoje eu poderia te dizer que os vendedores de melhor sucesso, hoje, dentro do Mercado Livre, são vendedores, grandes consumidores do nosso Retail Media, do nosso Mercado Edson. O Retail Media tem a capacidade de encontrar o consumidor em todas as etapas do processo de compra, mas ele tem uma presença muito forte no baixo funil, que é quando o comprador está muito próximo de decidir pela sua compra, com anúncios já colocados dentro do sortimento possível para ele comprar. Então, é uma grande oportunidade para as marcas divulgarem suas próprias marcas, divulgarem seus produtos, seus lançamentos, suas ofertas, bem posicionadas dentro da plataforma. O Mercado Livre, hoje, não só líder de e-commerce, mas é também líder em Retail Media no Brasil. Tem muito tráfego, muito tráfego com alta propensão de compra, e a gente vê essa como uma das alavancas para os próximos anos de funcionamento de vendedor dentro da plataforma. O final do ano, agora, é um momento de que todo mundo tem que fazer boas escolhas dos seus investimentos de marketing, é um momento de valores muito inflacionados de todas as ferramentas de marketing, então, divulgar produtos, divulgar marca é super caro, mas, ao mesmo tempo, é imprescindível para ter boa performance nesse período. E o que a gente, o Melly, como também comprador de mídia, a gente tem como estratégia explorar o máximo possível o tráfego direto, a gente tem uma grande participação do nosso tráfego direto, e a gente, por isso, consegue ter preços competitivos também no nosso próprio Retail Media, então, uma grande parte do nosso tráfego vem por aí. Mas a gente também faz escolhas e trabalha em grande parceria com outros parceiros, como Facebook, Google e outros, para poder se posicionar de forma eficiente para que os nossos anúncios tenham amplitude e abrangência para os consumidores de onde quer que eles venham. Mas, sem dúvida, é uma das principais alavancas de crescimento para vendedores nesse período de sazonalidade. Legal, obrigado. E, Ricardo, eu queria puxar um pouquinho para a mesma pergunta para você, mas, se você pudesse trazer, talvez, um pouco do foco do PME com o Edis, então, na tua visão, como é que você enxerga essa ferramenta e pensando, principalmente, a gente conversou bastante aqui sobre investimento em mídia, conversamos sobre diferenciação e precificação, então, como que você enxerga o poder de Edis na Amazon, principalmente com essa visão do PME? Legal. Bom, boa tarde aí, pessoal. Sem repetir o que a Júlia disse, mas é isso mesmo, quer dizer, principalmente na hora da decisão de compra mesmo, na busca, a Edis é uma ferramenta, não é só poderosa e importante, ela é absolutamente necessária para fazer descobrir dentro de um mar de seleção que tem em todos os sites, de qualquer um de nós aqui. Então, isso é superimportante, especialmente importante para pequenas empresas. Então, isso é um pilar, a gente vê na Amazon, a gente trata pequenas e médias empresas que participam do nosso marketplace como um participante essencial e central do nosso negócio. Acho que passa por como operar Edis, nem ser como operar Edis, e aí tem uma questão muito importante de educação, de treinamento, de saber como usar do melhor jeito. Então, a recomendação que eu faço aqui, acho que é superimportante se informar, todas as plataformas e ler sobre isso. Tem lá no venda.amazon.com.br, tem vídeo, informação sobre como fazer. A gente está com um time grande aqui no evento, para falar disso, então procurem lá. Inclusive, Marcela Pazeto é a pessoa certa para fazer, a nossa especialista de Edis que está aqui. E isso está dentro de uma estratégia nossa de como que a gente traz descoberta e exposição para pequenas e médias empresas. Isso passa por um programa de treinamentos que a gente faz, que envolve parcerias com o SEBRAE, com organizações não governamentais, etc. A gente já treinou mais de 130 mil pessoas nos últimos dois, três anos. E acaba sendo, junto com os programas de Fulfillment, um dos dois principais alavancadores de negócio para pequenas e médias empresas no Marketplace. Legal. E queria puxar, Marco, você um pouquinho. Acho que vocês têm, junto com o Magalu, mais tempo de casa, de Marketplace, têm uma maior experiência. Ainda puxando em Edis, como é que você vê a ajuda para planejar a campanha, para pensar, auxiliar o seller nesse planejamento para trabalhar com Edis, com essa ferramenta que parece ser tão poderosa? Acho que... Foi. Bom, primeiramente, obrigado por participar, por me convidarem. Prazer em dividir aqui o palco com vocês. Como o Ricardo e a Julia falaram, o Edis hoje é uma ferramenta superimportante para todo o tamanho e tipo de seller. A gente tem o propósito da Americanas Marketplace de conectar o digital para diferentes negócios. E, com isso, a gente quer somar vitrines com o seller. E o Garrido já antecipou aqui, mas a capacitação é superimportante e é um pilar importante na Americanas Marketplace. Então, a nossa capacitação não se limita só ao seller poder operar a plataforma no dia a dia, mas a gente pensa na jornada do seller como negócio. Então, muitos sellers, durante esses dois anos, se conectaram às Marketplaces de diferentes tamanhos. O Garrido falou um pouco do PME, do SMB, do pequeno. Passaram a se conectar aos Marketplaces e a gente passou a ajudar na jornada de negócios deles, a ensinar como vender na plataforma, como gerir o negócio dele e como usar ferramentas e a plataforma de mídia para que pudesse alavancar as suas vendas. No Americanas Marketplace, a gente tem o Americanas Advertising, que é uma plataforma que conecta mídia, tecnologia e conteúdo. Então, o seller tem tudo isso à disposição para poder chegar ao perfil de cliente de uma maneira que ele preferir. Controlando os gastos, uma plataforma acessível, super intuitiva para que ele possa pilotar, mas, caso ainda assim ele tenha dificuldade, tanto de pilotar a plataforma e entender o mundo de negócios dele, como as plataformas de Marketplace apresentaram aqui, a gente também é uma opção de mídia para ele, a gente coloca ele para poder operar dentro das melhores categorias, campanhas que sejam personalizadas ou full. Falaram bastante de conectar a marca ao consumidor, mas ele também pode fazer uma campanha em um produto direto, uma aposta que ele está pensando para uma data, um evento especial. Agora vem Copa, vem Black Friday, e, se ele não quiser fazer uma campanha full, ele pode pensar somente no produto e aí potencializar as vendas e começar a iniciar o anúncio dele dentro do Marketplace e Americanas Advertising. Legal. E isso que o Ricardo comentou, essa foi a pergunta com mais número, a maior quantidade de perguntas, o tema com maior quantidade de perguntas foram ads que a gente recebeu no nosso site. Então, a importância disso, do estudo, do treinamento, de entender o que cada um dos Marketplaces consegue oferecer e como isso encaixa dentro do planejamento de vocês. Por ser a pergunta que mais apareceu para a gente, sugiro esse estudo e seguir o que o pessoal aqui tem comentado, porque parece que faz uma diferença já atualmente muito grande e para o ano que vem ainda, final do ano e ano que vem, deve fazer grande diferença, não é, Vira? Perfeito. E queria fazer uma pergunta agora para o Fábio, me permite, Fábio. A gente tem visto o cross-border encontrar um mercado aqui, quase que um oceano, não vou dizer azul, mas um espaço muito grande dentro do nosso mercado brasileiro de vestuário. E a gente está vendo novos players de moda entrando e tomando esse espaço. E aqui a pergunta eu vou fazer para ti, depois eu estendo, Carlos, para você também. Como é que vocês estão hoje proporcionando para o seller resguardar esse espaço? E como é que vocês estão ofertando hoje para esses sellers oportunidades para que eles possam continuar vendendo e sendo perenes nesse nosso mercado? Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês, dividindo essa mesa. Acho que tem duas características básicas para a gente colocar de forma bem direta. Acho que a primeira é intrínseca a todo mundo que está nessa mesa aqui, que é nível de serviço. Acho que todo mundo está aqui no Brasil, sabe como é que funciona a logística brasileira, o quão duro a gente dá todo dia para tentar ter o melhor e oferecer o melhor nível de serviço. A gente tem uma curva de aprendizado gigantesca para a gente poder realmente promover um nível de serviço. A logística não favorece as estradas, nós temos só praticamente o transporte rodoviário para fazer esse tipo de entrega. E acho que isso é uma curva de aprendizado que vai demorar, por mais que esses players cheguem, subsidiem um monte de coisa, uma hora a conta para eles vai chegar e o nível de serviço vai pegar. E acho que a gente tem uma estrada já rodada para se diferenciar nisso. E acho que o segundo é o mais importante, porque o primeiro todo mundo aprende, demora, custa dinheiro, etc. Um dos exemplos, por exemplo, da Dafit nisso, é o investimento que ela vem fazendo em infraestrutura e vem feito ao longo desses 10, 11 anos de história da Dafit, de ter um CD, talvez o melhor CD da América Latina, preparado para a operação de vestuário e moda que a gente pode ver aqui na América Latina. Acho que o segundo ponto, para mim, é talvez o mais importante, que é o aprendizado, de fato, com a moda e o consumidor brasileiro. A gente consegue hoje ter um aprendizado muito grande com relação à curadoria de produto, o que a gente pode oferecer, quando a gente vai oferecer e de que forma nós vamos oferecer. O vestuário, eu costumo dizer que é um business extremamente complexo e temperamental. Tem uma série de influências aqui no Brasil que a gente está sujeito. Estão sujeito a clima, ter uma plataforma de produção, uma matriz têxtil, que não tem um padrão de tamanho, etc. Isso também exige uma curva de aprendizado muito grande. Mais do que isso, o conhecimento do mercado brasileiro. Quando, como, compra a marca, compra private label, compra quando é bom para vender, qual é, porque é bom para vender qual determinado tipo de produto. E isso, acho que, vai mais do que anos de aprendizado e de conhecimento do consumidor para aprender. E acho que a Dafit, ao longo dos... Foi pioneira nesse mercado. E, ao longo desse tempo, hoje organiza e reúne, talvez, a maior quantidade de tráfego qualificado de moda do Brasil. E a gente vai continuar, obviamente, evoluindo bastante com isso. A própria chegada, a minha chegada da Dafit, é para dar uma pegada ainda maior de moda e curadoria para o sortimento. Então, acho que é dessa forma que a gente tem que se combater e tentar evitar que a gente consiga defender os e-commerce nacionais que são estabelecidos no Brasil há algum tempo, o mercado, e também continuar provendo o melhor nível de serviço para o seller, se possível. Perfeito. Obrigado. Carlos, como é que a Reachuel está se posicionando nesse novo momento? E o que vocês estão entregando hoje, de fato, de valor para esses clientes? Bom, obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. Obrigado, Nasser, pelo convite. Vou complementar um pouco o que o Fábio falou. Acho que a Reachuelo usa, em adicional ao aprendizado logístico e tudo o que ele colocou, e a complexidade da visão de moda, e trazendo um pouco do que você falou dos crossborders, eu acho que o mercado de moda é um mercado muito pulverizado, tem baixa concentração, o que protege, em alguma medida, o posicionamento. O diferencial que eu entendo, que a gente vem tendo sucesso nesse olhar de marketplace mais especialista, é a capilaridade de loja integrada com esse processo. Então, a gente tem lojas, por exemplo, a loja de Natal, a gente tem produtos expostos de seller integrado, as ferramentas de vitrine infinita de loja, então, o próprio colaborador de loja consegue vender todo o sortimento de marketplace dos sellers, e a proposta de valor de posicionamento da Reachuelo qualificando bem os sellers, ou seja, não é volume, e aí eu conheço um pouco aqui, porque eu fui em Magazine, conheci quase todos os outros quando eu montei e tive hub de integração, eu diria que a proposta é uma proposta muito bem posicionada dentro de um conceito de lifestyle. Então, usar a capilaridade de loja física e a capacidade de loja física, tanto para ser um ponto de coleta quanto para ser um ponto de distribuição ou de reclamação ou de atendimento, você aumenta muito a segurança da pessoa que está comprando, do cliente na ponta que está comprando, o atendimento da qualidade ou da qualificação do próprio atendimento em si. Então, a gente nasceu explorando esse conceito, cresceu bastante nesse último ano com o marketplace, o GMV de marketplace sendo bastante relevante, tracionando bem e a ideia é que a gente consiga trazer essa experiência para a ponta da loja física junto com o marketplace. Bacana. Tem um ponto legal, que eu acho que o Carlos comentou, quando a gente fala de cross-board, aí todo mundo fala, não, Brasil, Brasil, só que tem tantos Brasis dentro do Brasil, que esse conhecimento que você falou da loja física, da regionalização e todo mundo que está aqui no palco que conhece mais Brasil sabe que a sua loja lá em Natal é completamente diferente da sua loja aqui na Zona Norte de São Paulo. Exatamente. Do sul, o norte e o nordeste têm características absolutamente diferentes e mix de produtos muito diferentes. Ainda mais no vestuário. Você que tem a experiência de pernambucana também. Exatamente. Essa questão de curadoria, o Carlos bem colocou, a gente tem experiência de loja física, sabe muito bem disso, como é que você compõe o sortimento para o momento certo, para o lugar certo, na hora certa. E acho que uma flexibilidade que o e-commerce dá, independente de loja física, é que você consegue montar e desmontar uma loja a qualquer momento. Então, é difícil de você desmontar uma loja física e montá-la de novo, mudar de sortimento. Você mandar o sortimento para lá e o marketplace dá essa flexibilidade também para as plataformas. Então, é muito importante. E vocês poderem passar esse conhecimento de ambas as empresas para o seller, ou seja, falar, seller não vende isso aqui nessa região, que não vai dar certo. Sem dúvida. As experiências que a gente fez com Casa Riachuelo, com produtos dentro de Casa Riachuelo e da Midway, dentro do nosso shopping natal, com produtos de lifestyle, como vinho e até eletroeletrônico, a composição do mix, a gente construiu a quatro mãos. Legal. E aí, falando de capacidade e conhecimento, queria puxar o Leandro para a gente falar um pouco de fulfillment. O Magalu lançou agora, em agosto, o fulfillment. E o que a gente aprende ao longo do tempo é os sellers participar do fulfillment dentro de um marketplace ser, às vezes, determinante para o sucesso de estratégia dentro daquele marketplace. E queria que você comentasse um pouquinho o seller, principalmente o pequeno seller, se ele participa do fulfillment na Magalu. O que ele consegue melhorar no relacionamento com a Magalu? Qual é o impacto para esse seller trabalhando ali com o fulfillment de Magalu? Obrigado, Nasser. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todo mundo aqui, assim, participar desse painel. Falar um pouquinho do fulfillment. E eu acho que é importante, o Magalu demorou um pouquinho mais que outros markets para lançar o seu fulfillment. E eu acho que, assim, o Magalu, como um todo, sempre, toda vez que lança alguma coisa, sempre tenta fazer de uma forma que seja uma solução que utilize todos os recursos da companhia. E com o fulfillment não foi diferente. O marketplace demorou a lançar, foi um dos últimos a sair no mercado, justamente para garantir que saísse de uma forma que funcionasse integrado com a loja. E o fulfillment não é diferente. Então, a gente nasce um fulfillment que é um fulfillment que já é transparente com a nossa operação. Nós temos já os nossos produtos. Então, hoje, os produtos do marketplace entram no CD como um produto de marketplace, mas o operador lá faz a coleta tanto de 1P, de 3P, tudo misturado, ganha muita eficiência. E, com isso, a gente vai muito rapidamente expandir para mais de 20 CDs. A gente começou com a nossa operação aqui em Louveira, que é na Rodovia dos Bandeirantes, perto do Hopi Hari, mas já abre Guarulhos, já abre Extrema, já abre outros CDs muito rapidamente. E o fulfillment é uma forma do pequeno começar a entrar no mundo de logística em uma escala que ele não teria utilizando a sua própria infraestrutura, utilizando uma estrutura muito mais rápida. Mas eu acho que o fulfillment é uma das portas da logística. Então, o fulfillment ajuda, ajuda muito no relacionamento com o Magazine Luiza, obviamente, ajuda muito na forma como ele ganha agilidade, porque ele vai ser muito mais rápido, vai entregar mais rápido, mas, principalmente, pensar na logística como um todo, porque, do jeito que é feito, e a gente acredita isso para a gente e também acredita isso para o marketplace, a logística tem que ser pensada de forma hiperlocal. Então, o que a gente faz é que as nossas buscas são geolocalizadas, então, um produto que está no fulfillment, e a gente tem um seller que está em Santos, se o produto de Santos entrega mais rápido saindo do seller, a gente vai descer esse pedido para o seller fazer esse fulfillment, porque eu sei que ele vai entregar mais rápido do que do próprio CD, então, eu vou descer esse produto de lá, se ele tiver uma moto para entregar, utilizando a nossa logística, se não tiver, a gente vai entregar do CD, a gente acredita nessa hiperlocalidade, a gente utiliza isso, e é um dos modais, e a gente foi construindo esses modais ao longo do tempo, então, a gente usa muito a nossa loja, eu acho que é o ponto que vocês já comentaram aqui, a presença da loja física ajuda muito, então, a gente tem não só o fulfillment, mas a gente tem a entrega na loja, para o seller levar os produtos na loja, a retirada do cliente na loja, utiliza a malha que já está construída, e, com isso, a gente consegue oferecer uma malha, um frete muito mais barato, e a gente, mais do que isso, a gente subsidia o frete, então, a gente hoje tem um frete subsidiado para os nossos parceiros, só como referência, o que a gente faz na nossa tabela, a gente dá até 75% de desconto, então, para um produto de um quilo, a gente cobra aproximadamente, aproximadamente não, exatamente 8,20, 8,22 do seller, então, a gente sabe que não custa 8 reais para entregar um produto de um quilo, eu sei, todo mundo aqui nessa mesa sabe, e vocês também sabem que não custa 8 reais para entregar um produto a mais de mil quilômetros de distância, mas a gente subsidia utilizando a malha que a gente construiu justamente para que seja uma forma de ajudar o pequeno, principalmente, a vender cada vez mais, então, é uma forma de a gente utilizar todos os modais, e isso só é possível utilizando a rede que a gente tem construída, que é a rede da loja, que é a mesma que o e-commerce usa, que é a mesma que a loja usa, que já está construída como um todo, então, isso facilita a gente conseguir fazer uma entrega mais eficiente e utilizar esse custo para todo mundo. E aqui, nós tivemos um painel pela manhã com a Vanessa do Encom, porque eu acho que ela está com quase todos vocês aqui dentro dos Fools, e falou que vai entrar na semana, não é, Carlos? Então, e ela defendeu muito bem, eu acho, essa posição, eu acredito muito nesse modelo, porque, de fato, a gente começa a ficar muito mais perto do cliente, então, a gente se aproxima, e hoje a gente sabe a dificuldade que é você conseguir operar essa malha logística sozinho. Então, você ter profissionais gabaritados para isso, você ter sistemas para isso, você ter, de fato, uma malha construída, não é fácil, eu acho que os Fools vêm ajudando muito esses médios, e, por que não, até os grandes operadores aqui, a facilitar a vida desses caras também. Vamos para uma segunda pergunta aqui, já? Vamos, e acho que partindo, como a gente falou na questão de Ads, Fulfillment, cada um tem uma oferta diferente, um serviço diferente, importante o seller estudar bem cada um dos marketplaces que cada um está oferecendo para poder se aproveitar disso. Rodando aqui o nosso papo, Júlia, eu queria, um ponto que apareceu aqui também nas perguntas, é uma percepção dos sellers no mercado livre, se queixando de conta bloqueada no mercado livre. Então, a gente sabe, toda empresa que passa para o crescimento, principalmente o mercado livre, que é uma empresa de tecnologia, busca automação, busca eficiência, etc. Mas eu queria que você contasse um pouquinho como que o Melly está lidando com isso, com esse crescimento, essa sensação que a gente pegou nas perguntas de bloqueio de conta e o relacionamento com o seller. Obrigada pela pergunta. O mercado livre vem trabalhando de forma muito intensa em melhorar sortimento, em ter um sortimento de qualidade. Os bloqueios de conta, eles podem acontecer por dois motivos. Um, por sortimento que não corresponda com os termos e condições do site ou com a legalidade, ou por mau comportamento. Vou começar pela parte de produtos. A gente vem trabalhando de forma muito intensiva para ter um sortimento cada vez mais de qualidade dentro da plataforma. Você citou o Melly como uma empresa de tecnologia. A gente vem colocando, alocando muito recurso de tecnologia nisso, trabalhando em parceria com as marcas, mas desenvolvendo inteligência própria que consiga identificar e baixar anúncios que não estejam em conformidade com a legislação. Estou falando de pirataria e outros produtos que estão fora da legalidade. A gente já baixou mais de 6 milhões de anúncios dentro da plataforma, mais de 90% disso de forma automatizada. Então, isso é um reforço do compromisso do Mercado Livre em ter esse sortimento cada vez mais de qualidade. Por outro lado, a gente vem aumentando a nossa quantidade de vendedores com reputação verde. Então, ao mesmo tempo que a gente reduz sortimento de má qualidade, 6 milhões, é importante dizer que é um número grande, mas é baixo, é um percentual pequeno perto do sortimento total do Mercado Livre. A gente vem melhorando essa qualidade. Por outro lado, os vendedores vêm tendo a oportunidade de ter uma competição cada vez mais justa dentro da plataforma, com vendedores formalizados, com produtos legalizados. E, cada vez mais, é maior o número de vendedores verdes, de reputação verde dentro da plataforma. E a gente vem batendo recordes de NPS de vendedor, que é a maneira como a gente mede o nível de satisfação dos vendedores também dentro da plataforma. Então, estamos bastante tranquilos que esse é o caminho correto. Claramente, existem falsos positivos quando a gente erra e derruba anúncios de maneira indevida, entende que é um produto que não deveria estar exposto e, na verdade, deveria. E, na própria comunicação ao vendedor hoje, isso é recente, na própria comunicação ao vendedor, a gente já dá para ele a possibilidade de recorrer a essa baixa. Uma implementação que foi feita esse ano importante foi que a gente começou a dar uns cartões amarelos. Então, à medida que o vendedor passa a ter algumas infrações, a gente avisa e dá a ele a oportunidade de aprender e corrigir o seu comportamento. Isso baixou em mais de 70% o número de vendedores bloqueados. Falando sobre comportamentos, a gente tem milhões de vendedores da plataforma, todos os tipos de comportamento e comportamentos em não conformidade também são punidos. Então, vendedores que tentam driblar a plataforma para poder ter uma melhor reputação, ficam fazendo autocompra ou então vendem um produto, entregam outro produto, vendem um produto, eventualmente não entregam o próprio produto, são bloqueados, são comportamentos não aceitáveis e a plataforma reage de maneira proporcional ao tamanho do problema. Mas, de novo, quero reforçar aqui o nosso compromisso em ter um ambiente de competição entre vendedores cada vez mais justa e muito esforço do nosso lado também em dar cada vez mais uma melhor qualidade de interação e parceria com a nossa plataforma. Acho muito legal isso que você falou do falso positivo, toda empresa de tecnologia quando cresce vai fazendo testando, testando, surge esse falso positivo. Mas o que eu achei interessante também é a feature que vocês lançam. Então, você lança uma feature de cartão amarelo para ajudar a corrigir isso que está ocorrendo. Então, essa constante evolução e velocidade de entrega de novas funcionalidades ajuda nesse processo. E como a gente usa machine learning à medida que a gente também entende que atua em cima de falsos positivos, a gente também corrige a própria ferramenta. Júlia, e um ponto aqui. O que o seller pode fazer hoje para ele ser preventivo? Para ele poder entender aonde pode ser que ele venha a errar, para ele poder enxergar isso antes e não correr o risco nem do cartão amarelo? Primeiro, tem os termos e condições que são super claros em relação ao que é infração e o que não é. E, segundo, tem agora esses cartões amarelos. Então, ter muita atenção a toda a comunicação que é enviada a eles. Os problemas não podem se repetir, senão, de fato, existe o bloqueio de conta. Mas a gente tem os canais de comunicação bastante claros. Acho que é uma questão de realmente se aprofundar, responder a tempo aos comunicados que chegam. E acho que seria por aí. Cuidar do seu canal de venda. Exatamente. Obrigado. Eu quero fazer agora a pergunta para o Marco. Marco, chegou para a gente também aqui, o Seller Index é uma política de bons vendedores americanos. Boa parte dos sellers têm reclamado para a gente aqui no nosso chat da complexidade, principalmente, da dificuldade de se atingir a faixa de descontos mais atrativa dentro do sistema. São vários motivos. O FULC deveria contar a favor, o Seller Index, para atingir a pontuação máxima é preciso ter parâmetro zero de problemas. A gente sabe a dificuldade que é para isso. Gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre como funciona o Seller Index. Acho que é uma boa pergunta. Acho que quando a gente pensou no Index e na política de frete, a gente sempre quer beneficiar o Seller que opera bem. Pensando também na experiência do consumidor final que compra através das nossas plataformas o produto Seller. Então, a gente sempre pensou nisso e, cada vez mais, a gente tem aberto nossas portas para escutar o Seller. A gente está ouvindo muito o Seller. A gente implementou mudanças importantes em relação ao Index e que decorrem na política de desconto. Então, como é que funcionava antes? Falar para um Seller novo. Ele entrava na plataforma como um bom Seller, mas, à medida que ele ia vendendo, a política de desconto dele ia progredindo. Então, era uma política de progressão. Ele entrava bem com uma política de desconto, mas ela ia progredindo. Hoje é diferente. Ele já entra na faixa máxima de desconto e, a partir do momento que ele faz a primeira venda, se foi tudo bem, que, na maioria das vezes, é, ele mantém essa política de desconto. E, caso ele tenha algum problema, essa política vai regredindo. Então, a gente inverteu a lógica e essa implementação essa mudança foi ouvindo o Seller. Cada vez mais, a gente tem escutado o Seller, tem aberto nossas portas para escutar o Seller. Isso é constante. Nossa plataforma é um ser vivo. A gente vai sempre melhorando. E essa implementação não vale só para os sellers que entraram agora. Então, para quem não se adequava anteriormente a esse padrão, ele também passou a estar nesse padrão a partir do momento que a gente anunciou para todo mundo. quando a gente fala sobre a nota do índex que todo mundo fala é complexo, é difícil fazer conta, você pega pela média, para ser sincero, até nem sei se eu entendo direito. A gente falou assim, é. Então, está bom. A gente escutou isso, refletiu internamente, falou assim, então, a gente vai pegar a nota do índex e colocar a última data de corte, medir todo dia 14. Então, o Seller consegue se programar, se planejar para isso. Se ele teve algum deslize, ele vai operando até essa data de corte para poder corrigir e não sofrer nenhuma sanção ali na política. Então, é super importante frisar que a gente está escutando muito o nosso Seller, refletindo muito sobre a nossa plataforma, evoluindo, e nos levou, inclusive, a criar um grupo de embaixadores no nosso Marketplace. Muitos deles estão aqui hoje, falaram aqui hoje, para poder aproximar a comunidade de Seller cada vez mais ao nosso time, à nossa diretoria, e a gente poder implementar novidades como essa e poder aprender junto com eles sobre o dia a dia e cada vez vender mais. Bacana. Legal. Ricardo, eu queria puxar você, a gente está falando aqui um pouco dessa experiência do Seller. Eu queria entender um pouco e vou focar em PME contigo aqui, sobre quais são as exigências que mantém o padrão de experiência, para manter o padrão de experiência ali na Amazon, que você faz para uma empresa e, principalmente, para esse Seller PME. O que você acha que é o principal diferencial para ele manter um padrão de bom uso, boa reputação dentro da Amazon? Bom, como acho que a exigência que a gente faz é muito baixa em termos de burocracia e de formalização, quer dizer, uma pessoa física pode se conectar ao marketplace da Amazon, uma empresa pequena e tal, o principal nível de exigência se diz respeito aos produtos em si, as informações, a listagem do produto, a qualidade das imagens e dos metadados, etc., como até já foi falado aqui. Eu acho que a principal preocupação nossa está em que serviços que a gente oferece para que esses sellers, essas pequenas empresas, tenham o mesmo nível de serviço que as empresas grandes e que a própria Amazon tem como varejista. isso se dá principalmente através dos programas de fulfillment. Aliás, um dado engraçado aqui, todo mundo fala fulfillment aqui, menos eu, eu tenho que chamar a FBA, logística da Amazon, não posso falar fulfillment, nossa área de comunicação não deixa falar porque nós somos empresa americana, tem que falar em português, mas todo mundo fala fulfillment, vocês entendem? Eu também tenho que falar loja de vendedores parceiros, não marketplace, mas estamos juntos, para não ficar muito americano. mas beleza, os programas de fulfillment, o FBA, logística da Amazon, a gente lançou em dezembro de 2020 exclusivamente para pequenas empresas, quer dizer, só podem, até as duas semanas atrás, só pequenas empresas que estão no Simples Nacional e aqui no Estado de São Paulo poderiam entrar no FBA, foi um primeiro momento, quer dizer, o programa se desenvolveu muito bem, a gente consegue fazer uma entrega tão rápida quanto a gente faz na operação de varejo, é um investimento sobre o momento de fazer isso, como o próprio Leandro estava falando do momento do Magalu, e tem o momento da Amazon, porque a Amazon, que inventou o FBA há mais de 10 anos, agora só lançou em dezembro de 2020 no Brasil, porque tem uma certa ordem das coisas e entre elas passa a topologia logística, quer dizer, onde a gente tem centro de distribuição, o quão perto a gente consegue chegar do cliente, o quão rápido a gente consegue fazer as entregas, e esse alinhamento astral começou a acontecer a partir do momento que a gente passou a entregar em até dois dias para a maior parte da demanda, hoje mais de mil cidades, até um dia mais de 100 cidades, com 12 centros de distribuição, e a gente está levando o FBA para lá. Começa com as pequenas empresas e a gente dá paridade total de exposição, como vocês sabem, na Amazon, para o mundo dos sellers, tem a tal da disputa pelo buy box, que é ganhar o botão de compra, e a disputa de ganhar o buy box tem a ver com qualificação do seller, reputação, com preço e com promessa de entrega. Então, ganhando isso, pode ganhar, inclusive, da própria Amazon como varejista, e essa é uma regra que também, usando o exemplo aqui que o colega deu, também não sei como é essa fórmula, esse algoritmo ninguém viu, mas está lá. Você falou que até pouco tempo atrás era a Simples Nacional, que mudança que você tem? A gente acabou de anunciar a expansão, então, empresas de porte grande agora também podem participar do FBA, a gente anunciou isso faz umas duas semanas. A gente tem um outro programa de fulfillment, que é o Delivery by Amazon, que é basicamente ir lá retirar o pacotinho na loja da pessoa e fazer a entrega, já está, vai fazer um ano agora que a gente lançou esse programa, então, se encaixa de acordo com o perfil do seller, com o perfil do produto e com a necessidade dele. O que a gente tem visto é que a nossa velocidade do marketplace tem aumentado mais ainda do que a velocidade de varejo, ou seja, a gente está fechando o gap aos poucos e garantindo que essa promessa de entrega seja o melhor possível para os clientes e é isso que faz com que as vendas aconteçam. de quebra quem está em FBA ganha o selo Prime, Prime, como vocês sabem, daí vem o frete grátis e tudo mais e tal, e isso aumenta a conversão muito mais. Então, acho que é... Repete os pontos que você falou para o seller. FBA, 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 Prime e... FBA. E... E... DBA. Mas do cálculo que você falou que a gente também não sabe o que faz. Não, qualificação do produto, avaliação nas estrelinhas, número de reviews, preço e velocidade de entrega e disponibilidade. O dia que o marketplace subir aqui e contar um pouquinho desse algaritmo, a gente mudou, o algaritmo a gente muda aqui todo o negócio. Nunca vai sair isso aqui. Os elementos são esses, não muda. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Fábio. Fábio, o mercado de vestuário trabalha muito forte com os famosos multimarcas. E eu imagino que deva ser uma parcela importante dos sellers que hoje estão dentro do mercado de vocês. Como é que vocês fazem para poder compartilhar o mesmo local dos multimarcas com as marcas próprias e inventoras que vocês têm lá hoje e com um pé? Eu acho que a gente pode dividir em três partes. Tem, acho que o 1P da Daft, vou até expor dessa forma, a gente tem 1P nosso, private label mesmo, ou wide label, quando a gente pega uma licença de uma marca que a gente propriamente produz. A gente tem 1P nosso com marca de terceiros e a gente tem todos os outros servos. Se a gente olhar para a historinha do e-commerce e do crescimento do e-commerce no Brasil, acho que ele vem de uma pancada, põe tudo para dentro, faz de tudo, todo mundo fez private label, todo mundo fez white label, todo mundo colocou um monte de célula para dentro. Quando a gente chegou no momento e avaliou esses negócios, o que a gente pôde perceber é que o marketplace mais somado com o retail não estava sendo 1 mais 1 igual a 2, estava sendo 1 mais 1 igual a 1,3, porque eles competiam e tinham muita sinergia dentro deles. Então, acho que um dos pontos principais dessa história e que a gente está passando por esse momento muito intenso agora dentro da FIT é criar a proposta de valor separada para cada canal de vento. Então, nós estamos com uma proposta de valor muito bem concluída para o nosso 1P, seja para a available label, seja marca de terceiros. Nós estamos com uma proposta de valor muito bem concluída que a gente quer com o Sela, porque ele precisa complementar, adicionar essa oferta. E aí, assim, a gente consegue extrair do melhor dos dois. Acho que, falando especificamente da FIT, nós temos uma característica muito interessante de colocar aqui, que eu não sei se todo mundo sabe, isso é claro para todo mundo. A da FIT faz parte de uma holding de uma série de outras ventures no mundo, que a gente tem na Europa, temos no Sudeste Osiático, temos na Austrália, e temos aqui na da FIT, ela representa, na verdade, são quatro países, Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. Então, a gente tem uma série de experiências, a gente negocia marcas do mundo inteiro com o peso dessas ventures, a gente negocia globalmente. Então, uma das características da diferenciação que a gente vai colocar para dentro da FIT é conseguir o que a gente chamou de uma frase bem sintética, oferecer a moda do mundo para todo mundo. Então, é promover acesso ao que alguns têm só indo para fora comprando, nós queremos trazer para dentro da da FIT. Essa é uma parte que sellers aqui não conseguem trazer e nem têm interesse de trazer porque têm suas próprias empresas, suas próprias marcas ou trabalham com as multimarcas brasileiras, etc. Então, essa é a nossa proposta de um peso que vai ficar cada vez mais forte abrindo a cozinha aqui em primeira mão. Segundo passo, essa é uma diferençação. Diferenciação de marca e diferenciação de produto. E a segunda diferenciação vem, obviamente, do sellers, uma parte super importante para nós, que é o time to market e o complemento da oferta. Então, uma coisa não pode se chocar com a outra e a gente vai ter os sellers muito fortes representando esse time to market. Todo mundo sabe como é que se faz uma operação de importação, contrato, de venda de marca. Isso leva um curta, de um tempo. Você tem que comprar praticamente um ano, um ano e meio antes, fazer todo esse tipo de compra. Com o seller, não. A gente consegue ter uma negociação muito mais próxima, muito perto do calor do mercado. Os sellers têm uma vantagem incrível, que é o entendimento do mercado local e do nosso Brasilzão, como a gente comentou bastante aqui. Então, a ideia é que a gente consiga potencializar os dois canais e que em nenhum momento eles se choquem e que a sinergia entre eles seja apenas operacional de nível de serviço para o cliente e não a competição entre produtos e preços. Então, acho que é basicamente assim que a gente está operando. Vai operar e vai ficar cada vez mais claro para todo mundo que está aqui como seller e que tem sua plataforma ligada na Dafit. Se não tem, por favor, estamos abertos a receber vocês. Carlos, queria jogar para você uma pergunta parecida, mas queria usar um pouco da tua experiência não só em tecnologia, mas ter passado em tantas empresas que é a gente está falando muito de verticalização nos marketplaces e vocês tem um setor específico, uma liderança específica. Como que isso vai refletir para o seller e se você pudesse contar um pouco mais sobre a especialização no marketplace? Boa. Vou tentar me relembrar meu período de seller para falar para ser útil para o seller. todas as empresas que estão aqui e a gente não é diferente têm uma relevância importante no contato com o cliente nos múltiplos canais. Vamos falar de físico e digital. Mesmo no universo digital tráfego, do universo digital para um PME ou para uma empresa média de moda, que é o nosso caso em especial, a gente tem uma relevância importante. a gente tem 450 lojas que têm um device na mão dos colaboradores com a possibilidade da venda também de uma prateleira infinita. E todo o sortimento, todo o catálogo está ali disponível da mesma maneira. Acaba sendo outro ponto importante de venda. Então, acho que o primeiro ponto, me lembro quando eu era seller, uma das coisas que eu olhava é qual é o carisma do meu produto versus a proposta de valor daquela empresa. Então, uma dica para quem é seller de moda é olhar se o meu produto conversa com essa proposta e se conversa essa conexão, com certeza, na outra ponta, do lado de lá, tem relevância, tem tráfego, tem capacidade de gerar receita e se posicionar e se tornar um parceiro importante da nossa empresa. Olhando o mercado especificamente ou a verticalização, essa possibilidade da verticalização e complementando um pouco o do Fábio, acho que esse conceito de lifestyle que tem no mundo inteiro, mas quando você nicha especificamente um grupo ou uma proposta de valor, você tem maior oportunidade de ter um share of mind do cliente. Você começa a criar a possibilidade de engajamento e aí, trazendo agora para a nossa realidade, eu abro o seguinte, Inácio, um cliente que compra em uma loja física, que a gente tem espalhado no Brasil inteiro, ele tem uma frequência de 12,5 por ano. O cliente que compra só no digital, ele tem uma experiência de duas vezes por ano. Mas o cliente que tem um cartão e achuelo, que compra no físico, que compra no digital, tem 12 vezes por ano. Então, o seller, quando ele entra nesse contexto e a gente tem dos números de venda clientes que têm o cartão Riachuelo e compram com o nosso private label produtos de marketplace, tem uma participação inclusive melhor do que a compra de um P, por exemplo. Ou seja, aí eu estou dando crédito também na outra ponta. E aí eu tenho mais flexibilidade até e apetite de risco. Então, eu acho que essa união, essa integração de complementariedade, de posicionamento, de marcas que se somam à proposta de valor, elas, além do sortimento complementar, lógico, do volume de sortimento que aumenta o One Stop Shop, você tem a possibilidade de estabelecer parcerias mais relevantes sob o olhar da pequena e média empresa, sob o olhar do seller. eu olho e falo, eu tenho bastante carisma com essa empresa, com a proposta de valor, tenho o físico, tenho outras formas de interface, de conexão, a probabilidade disso tracionar uma venda para esse seller, eu entendo que é maior do que um varejista generalista que tem carisma em outra categoria. E quando você fala isso, você dá essa visão de lifestyle, você enxerga que tem um perfil diferente de seller no vestuário, seja ele uma marca local, regional, de moda, que não consegue atuar no Brasil inteiro, seja ele uma multimarca que já trabalha com multimarca, tem um perfil que você enxerga específico para atuar num marketplace igual vocês, que é focado em moda? Tem. A gente tem foco em marcas para público AB, ou seja, vai realmente focar em marcas que já têm relevância, marcas que já são conhecidas majoritariamente ou marcas de qualidade premium. Ou seja, o foco não será um volume massivo de sellers para compor quase de forma comoditizada uma base de oferta. A gente está indo em um caminho muito mais premium, realmente focado com proposta de valor e lifestyle e ficar nesse universo, que complementa muito toda a estrutura e proposta de valor da companhia. Lembrando que a gente tem, além da Casa Riachuelo, que é produtos de casa, FunLab, que são produtos de licenciado, Cartes, que é que comanda a marca no país, o full commerce completo, físico e digital, e a própria Riachuelo em si. Quer completar, Fabio? Sim, acho que o importante para quem trabalha com moda é gostar de produzir moda. A gente sabe que não é fácil falar e produzir moda. Então, acho que, para entrar, para fazer parte do nosso sortimento, do nosso time, acho que, quem fizer moda bem e que tiver um bom custo-benefício para o nosso consumidor, vai complementar o sortimento da Dafit. Nível de serviço também é super importante. A gente está fechando esse mês, abrindo também aqui, depois posso até tomar bronca da minha assessoria aqui, mas abrindo a cozinha, nós estamos completando com nível de NPS de 70, várias avaliações super positivas. Então, a gente está com mix. Quem está sendo cera dentro da Dafit está correspondendo muito bem ao nível de serviço. E quem tiver paixão e gosta de fazer e gosta de fazer bem o vestuário, acho que tem lugar na Dafit. E se souber fazer essa leitura, obviamente, da regionalização do sortimento, porque, no global, nós vamos ter a ajuda do nosso MP para trazer para fazer o nosso sortimento. Legal. E, Leandro, eu queria jogar para você duas perguntas, aproveitando o papo que a gente está tendo, sobre essas multicategorias. e o Magalu tem Net Shoes, tem Zatini, tem um monte de marcas famosas. Eu queria que você desse um pouco essa visão de como você vê esse diferente perfis de sellers e se você acha que tem um seller que combina mais ou menos. E que você contasse um pouquinho também, a gente estava conversando um pouquinho sobre diferença de comissionamento do parceiro Magalu e do Magalu Marketplace. Teve, durante um tempo, uma diferença de três, quatro vezes entre um e outro e, às vezes, o parceiro fica um pouco confuso que caminho que eu sigo. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso de multicategorias e o perfil do seller e essa diferença de comissionamento entre os dois. Eu acho que vamos falar um pouquinho de categorias. Eu acho que, sim, o Magazine Luiza tem várias vitrines. Então, o Magazine Luiza nasceu core, o nosso core lá, que é a categoria das principais. Durante um tempo, a gente, até quando, em algum momento, liberou, alguns anos atrás, liberou o FGTS, a gente brincava que a nossa categoria era o FGTS, que era fogão, geladeira, televisão e smartphone. Então, assim, a gente brincou com isso e, se somasse computador e imóvel, era o que a gente vendia. E, com um tempo, a gente tomou uma decisão muito clara de ir para algumas outras categorias. E por que a gente foi para outras categorias? Outras categorias que têm mais frequência, que é onde você... Essas categorias de eletrodomésticos são categorias que você não compra nem todos os anos. Ninguém compra uma geladeira todos os anos, ninguém compra móvel todos os anos, são categorias com frequência maiores. E aí a gente decidiu muito forte entrar em categoria móveis, esportes... Desculpa, moda, esportes e livros. E aí a gente adquiriu a Zatini, a Netshoes e a Estante Virtual e o Icfome, que é Food Delivery, que é outro negócio, mas também tem uma frequência muito alta. Sempre pensando em aumentar a frequência. E o que a gente faz é manter essas vitrines separadas, porque, de fato, o consumidor tem características diferentes. O consumidor de moda tem uma forma de descobrir e interagir diferente, o de esportes, outras, o de livros, os outros. Então, a gente mantém as vitrines separadas. O que a gente está fazendo agora é construindo por trás uma integração única para que o seller tenha uma experiência única e ele possa pulgar o seu portfólio e aí anunciar nas vitrines de forma separada. Mas a gente acredita que as vitrines... Ah, esqueci mais uma que a gente já tinha até mais tempo, há mais de 10 anos, que é a época cosméticos que a gente já tinha, que era a categoria de moda e beleza. Desculpa, que era a categoria de beleza, moda que veio com a Zatini. Então, a gente já tinha essa categoria e a gente mantém essas categorias separadas, as vitrines separadas para o consumidor. Então, isso é... São vitrines separadas porque o consumidor é diferente. O seller, eventualmente, pode anunciar de formas... A gente tem sellers que vendem esporte, ele vende na Net Shoes e vende no Magalu. Porque o Magalu é o grande generalista, tem absolutamente de tudo. Até a gente tinha a nossa hashtag de tem no Magalu, que agora a gente está chamando de busca no Magalu, que a gente está para você estimular a busca para que tenha realmente todos os produtos no Magalu. Com relação à comissão, acho que é importante a gente falar, a gente tem o nosso programa parceiro Magalu, o programa parceiro Magalu, a gente lançou ele na pandemia, com o objetivo de, naquele momento, estava... Todas as lojas fechadas, a gente lançou para pequeno empreendedor, principalmente o que não é digital, que é o que tem lojas físicas, começar a vender no digital de uma forma muito simples. O parceiro Magalu não precisa de nenhum integrador, ele, com um botão, ele anuncia, com outro botão, ele imprime a nota, desculpa, ele imprime, ele gera a nota fiscal, com outro, ele imprime a etiqueta e a gente faz a logística para ele. Então, é realmente muito simples, a gente começou a R$ 3,99 e a gente agora cobra R$ 5,80 para eles. O que a gente faz é R$ 5,80, aliás, é para todo mundo, isso não é um privilégio, isso é uma política, ele é R$ 5,80 nos primeiros R$ 100 mil. Então, se a gente quiser, por exemplo, a Brastemp, que vende com a gente, que é um dos nossos fornecedores, vender, pode, os primeiros R$ 100 mil, depois a tarifa sobe. O que a gente quer com isso é a gente ter um compromisso em digitalizar o Brasil, a gente ter um compromisso em pegar o pequeno seller que vende, principalmente offline, que não tem nenhuma cultura de digitalização e começar a vender digital, os primeiros R$ 100 mil, eu vou cobrar R$ 5,80. É subsidiado, é bem barato para ele começar a vender, aprender a utilizar a ferramenta e, a partir daí, ele vai para a tabela tradicional, que é a nossa tabela, e aí a nossa tabela balcão, que é R$ 10,80 para quem faz no fluxo ou R$ 18% no antecipado. E, com isso, a gente consegue dar para o pequeno essa possibilidade. A gente acredita muito nisso e, para falar a verdade, isso é um motivo de orgulho para a gente. Com isso, a gente conseguiu 200 mil parceiros e a gente consegue parceiro no Brasil inteiro. A gente lançou uma caravana recentemente para andar o Brasil inteiro porque a gente acredita na hiperlocalidade. A gente acredita também que o Brasil não é apenas São Paulo. O seller digital é muito concentrado em São Paulo e a gente tem seller analógico, que tem portinha na rua vendendo produto, no Brasil todo. São 6 milhões de varejistas no Brasil. A gente estima que tem uns 300 mil que vendem online. Você acha que essa estrutura de comissionamento deve seguir? Ela é perene. Ela é uma política que vai ficar para... Os primeiros R$ 100 mil ele é subsidiado e depois ele entra na tabela tradicional. Só para você ter uma ideia, com isso, a gente tem 200 mil parceiros que entraram, 100 mil deles vieram através da loja. A gente utiliza as nossas lojas, 1.400 lojas, para recrutar parceiros nas imediações da loja. A gente tem loja em quase todos os estados, em 800 cidades do Brasil. E, só para ter uma referência, o ano passado, a gente trouxe no Nordeste 7% a mais de sellers do que a gente tinha nas safras anteriores. E o que a gente vê é o seller lá do Nordeste começa a vender para o Nordeste e também vende para cá. Então, eu fiz várias caravanas, eu rodei quase todas as caravanas que a gente fez. A gente começou em São Paulo e depois eu fui em João Pessoa, Recife, Maceió. E, quando você vê um seller rodando, vendendo produto do Nordeste para cá. E aí, o que eu sempre falo, existem produtos que é muito difícil você vender cruzando o Brasil. Eu sempre uso o exemplo do guarda-chuva. se você vender um guarda-chuva de São Paulo para Recife, o frete vai ficar mais caro do que o guarda-chuva. Um guarda-chuva custa R$ 40,00, o frete vai ficar mais do que R$ 40,00. Não tem como ficar mais barato. Você pode não cobrar, mas vai custar. Eu tenho certeza que tem um vendedor de guarda-chuva lá em Recife e um comprador lá em Recife. Se você conseguir casar o comprador de Recife com o seller de Recife, você vai conseguir fazer esse frete a R$ 4,90, entregue em duas horas igual pizza. Pizza é isso, não é, gente? Pizza não existe, o cara tem que preparar, assar, entrega por R$ 4,90 em meia hora e funciona. Mas tem que ser a pizza do bairro, não dá para trazer de São Paulo para entregar lá em Recife. Então, a gente acredita muito nessa hiperlocalização e esse programa, que é o programa parceiro Magalu, que é o programa que permite a gente ter sellers espalhado em todo o Brasil. Em geral, são sellers analógicos que a gente tem o primeiro contato digital utilizando essa ferramenta. Legal, obrigado. Vamos fazer uma... Vamos? Vamos fazer uma girada. Pedir para cada um de vocês contar rapidinho o que que... Passar uma mensagem, principalmente para a gente ter uma comunidade de sellers grande aqui. Estamos prestes a chegar em Black Friday, tem Copa do Mundo, tem Natal. Queria que cada um de vocês passasse uma mensagem positiva, por favor, para todo mundo aqui. Júlia, se puder começar. Não, a mensagem é positiva, tá? A gente está super animado. Agora, a gente já está no período do ano mais animado. Todo mundo trabalha o dobro nesse período, também vende o dobro nesse período. Então, vai ser uma Black Friday diferente, Black Friday com Copa, com eleição, tudo misturado. Copa, jogo do Brasil na véspera da Black, depois da Black. Então, vai ser animado. Acho que a gente também, além disso tudo, a gente vai ter uma Black Friday com um consumidor muito mais exigente. Foram dois anos de pandemia, de muita experimentação do e-commerce. Então, a régua subiu dos consumidores e a gente está acreditando muito em nível de serviço. Para além das promoções, que são óbvias, eu acho que nada menos do que muito boas promoções é o que o consumidor espera. Promoções de fato. E eu acho que todo mundo tem que estar preparado para isso, estoque profundo. Mas, nível de serviço muito alto. A gente está comprometido. Hoje, a gente entrega... 25% das nossas entregas acontecem em até um dia. 60% ou até 80% das nossas entregas estão acontecendo em até dois dias. E a gente vai manter isso para a Black, entendendo que é esse o nível de serviço que o consumidor espera. Além disso, também, esse ano é um ano de crédito caro, crédito mais difícil para os vendedores. A gente vai ter uma oferta importante de crédito para vendedores e para compradores. E também, um ano de inflação de preços de mídia. A gente vai estar super bem posicionado em preço de mídia para a publicidade dentro do MELI. Então, de verdade, estamos animados entendendo que o momento do ano é difícil. Montamos um pacote para vendedores super atrativo e temos certeza que vai ser um ano que vai... Vamos fechar o ano feliz, apesar de ter sido um ano difícil para boa parte dos segmentos de varejo. Ricardo? Acho que o recado também é muito positivo. A gente está muito feliz de que conseguiu implementar e colocar a serviço do Sellers esses serviços como o FBA, o Delivery by Amazon que eu falei, que acabou de fazer um ano. programa de vendas internacionais que você pode entrar via FBA nos Estados Unidos e acessar Amazon.com e todo o público de lá. Os ads que a gente também implementou e acelerou muito esse ano. Quer dizer, tudo isso foi... A gente teve um ótimo laboratório em Prime Day, que foi em julho, quando a gente teve um Prime Day mais de duas vezes maior do que o Prime Day do ano passado. então a gente vai nessa mesma vibe para Black Friday e sabendo que tem esses programas de full film e tudo no lugarzinho pronto para dar maior vazão, a gente tem certeza que vai ser histórico para a gente aqui, para nós juntos. Carlos. Cara, vou dar um recado não institucional. Quando fui hub de marketplace, esse período, final de ano, era o período que eu via muito o seller quebrar. Então, eu acho que também estamos otimistas como varejo, acho que vai haver uma antecipação de compra e isso deve culminar com a Black, dado a Copa do Mundo. E o meu recado é que, para sellers, cuidem dos números de marketplace que vocês estão, de estoque virtual, aí todo mundo falando muito de nível de serviço, então cuidem do nível de serviço às vezes dar o passo maior que a perna gera para o ano que vem uma surpresa amarga e desagradável de você ter que ficar administrando antecipação com um custo de dinheiro maior versus entrega com alguma penalidade na sua qualidade, no atraso. Então, o que eu diria é vamos com moderação. Final de ano é realmente um período que a venda cresce demais e se você não está estruturado, não está preparado, você pode complicar o seu negócio desnecessariamente. Estamos crescendo devagar, de forma sustentável. No tempo que eu fui seller, no tempo que eu fui hub, depois, quando eu fui assumir o magazine, e agora vim para cá, eu vi de tudo e nessa época é a época sempre mais complexa. Marco? Acho que todo mundo está com um pouco de frio na barriga de ter uma Black Friday, uma Copa juntos. Estava falando com o Leandro um pouco antes aqui, foi a primeira vez, desde que eu me conheço por gente, tem uma Copa em novembro e dezembro, a gente nunca viu isso, mas acho que é uma oportunidade, uma oportunidade de vender mais, de a gente pensar em venda, trazer apostas e categorias diferentes que não são tão costumeiras na Black Friday, então vai aumentar muito alimentos, bebidas, snacks, nosso marketplace é um destino para isso, a gente é muito conhecido por isso, por Americanas Mercado, pelas nossas lojas, então é uma oportunidade do seller trazer novas categorias pensando na Copa e continuar com boas ofertas, pensando no nível de serviço para quem ainda não vende marketplace, também é uma oportunidade, porque daqui a pouco fecha a janela, todo mundo começa a se preparar para a Black Friday, então não dá para deixar para em cima da hora, acho que todo mundo aqui tem o mesmo recado, se você não vende no marketplace, corra para falar com todos nós aqui para poder já colocar o produto para vender, porque daqui a pouco a gente está focado em atender vocês bem, atender o nosso consumidor bem e fazer um bom evento. Fábio? Eu acho que fazer varejo no Brasil não é fácil, a gente sai de uma pandemia, aí vem no ano de recuperação, tem uma eleição polarizada, a Copa do Mundo, Black Friday, tudo junto. Mas varejista também tem uma característica que é muito importante, todos nós aqui somos varejistas, respiramos varejo, que a gente é muito otimista e a gente não desiste nunca de fazer a melhor venda. Eu tenho certeza que está todo mundo muito bem preparado, então estejam muito preparados para o Celeste da DaFit aqui, um convite, estejam muito bem preparados porque a DaFit está realmente muito empenhada de fazer o melhor final do ano do que a gente fez nos últimos anos, está todo mundo muito ansioso por isso aqui e para a gente continuar sendo, entregando a melhor proposta de valor, a melhor fashion commerce do Brasil, então estão todos convidados aí, se preparem para a gente poder fazer uma baita ou melhor Natal possível de todos os tempos. Leandro? Bom, pessoal, acho que assim, a gente vai ter duas oportunidades de vendas no final do ano e assim, nós somos todos vendedores, a gente não dá para reclamar de oportunidade de venda, tem Copa do Mundo, é bom o que vende, tem Black, é bom o que vende e a gente tem mais uma coisa que eu acho que esse ano vai acontecer que o Brasil vai ganhar. Vamos relembrar, gente, a história se repete, as histórias se repete, o maior fracasso da história do Brasil foi o Maracanaço, o Brasil perdeu a Copa no Maracanã, dois ciclos depois, campeão, o Brasil tomou 7x1, dois ciclos depois, exatamente agora, o Brasil campeão. Teve a tragédia de Sarriá também, 82, 86, 96, 94, dois ciclos, campeão. Então, gente, o que acontece, a história se repete, então, assim, dois ciclos depois, campeão. Então, aproveitem, troquem a sua TV cansada no Magalu por uma TV camiseta do Brasil para assistir a TV do Exa, pelo amor de Deus. Camiseta na Netshoes. Exatamente. Pessoal, muito obrigado, salva de palmas para o nosso canal. Obrigado. Obrigado, senhores. Obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então, não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado, tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima. Tchau, tchau.